Você fugiu das minhas mãos E mergulhou noutras paixões Deixou pra mim a solidão E mesmo assim meu coração Ainda quero você por perto Não sei se isso é certo Eu quero te odiar Eu sei que eu te amo Eu sinto que te amo Mas não quero te amar Tentei te trocar por alguém Mas não sei gostar de ninguém A magia do amor Me enfeitiçou Não sei te esquecer Na madrugada Luz apagada Tudo que eu vejo é você Milhões de estrelas Dentro do peito Dor de amor Não tem jeito Estou aqui tão longe de você E a distância só aumenta Minha dor Tentei me acostumar Não consegui Com a falta que me faz o seu amor Tentei até gostar Tentei até gostar De outra pessoa Machuquei ainda mais Meu coração É triste a minha vida Sem você Falta tudo ao meu redor Não há nada Não há nada que me faça Te esquecer Teu cheiro ainda está Em minhas mãos E o meu corpo Te procura Quando abraço a solidão Não dá pra fingir Não dá pra esquecer Eu te amo E preciso de você Às vezes me pego Sozinho Pensando em você E bate a saudade Meu feito Querendo te ver Eu saio entre a multidão De uma rua qualquer Querendo encontrar O seu rosto Em outra mulher Mas nada que veja É igual a você Não sinto com as outras O mesmo prazer Tá sempre faltando Uma coisa Pra me completar Por isso que fico Pensando em nós dois Do jeito que era Durante e depois O cheiro gostoso De amor Solto no ar Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você? Eu não vi por onde andei Por você eu me tornei Caçador de corações Cadê você? Eu não vi por onde andei Por você eu me tornei